A solenidade de Corpus Christi é celebrada a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Quando nós celebramos a Santa Missa e ali acontece o milagre da transsubstanciação, Jesus se faz presente na hóstia consagrada. Então celebrar o Corpus Christi é fazer memória desta fé, da fé que ali não é mais um pedaço de pão, mas é o corpo e o sangue de Jesus. E qual vai ser a programação da comunidade católica aqui do município para este Corpus Christi? A programação, nós temos missa amanhã, quinta-feira, dia 16, às 7h30 da manhã. Após a Santa Missa, nós sairemos em procissão pelas ruas da cidade, para que seja esta manifestação pública da fé católica, direcionando-nos até a comunidade Rainha da Paz, do outro lado da rodovia. Bom, Padre, a gente sabe que durante o Corpus Christi tem aqueles tapetes que é feito ali no chão. Muitas pessoas não entendem o intuito destas formações de imagens ali no chão. O que o senhor pode falar para a gente voltado a isso daí? Isso. Então, os tapetes são a simbolização de tudo o que tem a ver com este milagre que é a Eucaristia. Que é a Eucaristia, este sacramento para nós, a presença de Jesus do seu corpo e do seu sangue no nosso meio. Então, todas as imagens que ele tem, a imagem do cálice, a imagem da uva, a imagem do pão, a imagem do Espírito Santo, tudo isso está remetendo a estas partes integrantes deste grande mistério. E, tradicionalmente, anos a fio, a igreja faz estes tapetes, por assim dizer, pelas ruas onde a procissão irá passar. Então, este ano nós teremos tapete aqui na frente da Igreja Matriz e também na frente da Igreja Rainha da Paz. Então, sem só para a gente encerrar, é importante a comunidade católica aqui participar dessa solenidade. Isto. Para você que é católico, eu recordo que é uma missa de preceito. Então, é obrigação de todos nós católicos participarmos desta Santa Missa. Para você que não é católico, eu também faço aqui um pedido de compreensão. Nós iremos transitar pelas ruas da cidade, né? Será algo rápido, algo que não vai demorar, não vai atrapalhar o trânsito. Mas que também você possa compreender a manifestação da nossa fé. Obrigado.